Olá meus amigos, amigas e seguidores! Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a classificação BI-RADS-3. Se você fez uma mamografia ou um ultrassom das mamas, onde apareceu a classificação BI-RADS-3 no seu laudo, nesse vídeo eu vou te explicar qual o significado, se é câncer ou se não é e qual a conduta, o que deve ser feito diante de uma lesão classificada como BI-RADS-3. Assiste esse vídeo que você vai entender essa classificação de uma vez por todas. Para quem não me conhece, o meu nome é Augusto, eu sou médico radiologista especialista em ultrassonografia e procedimentos de pulsão e biópsia guiados por ultrassom. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês o meu último post do Instagram, que foi justamente sobre o BI-RADS-3. Está bem didático, tem umas imagens que são bem fáceis de entender e é bem objetivo. Me segue lá se você não segue para entender melhor sobre não só o BI-RADS-3, mas tem várias classificações. Eu falo sobre cisto de mama, cisto nos ovários, tem muita coisa interessante lá. Me segue aí, o link também está lá na descrição. Dá uma olhadinha lá que está bem legal o perfil. Então, voltando à classificação BI-RADS-3. Qual o significado? O que significa dizer quando o médico, quando o radiologista, ele visualiza uma lesão, uma alteração no exame, seja no exame de mamografia, seja no exame de ultrassom e ele dá que aquela alteração é uma classificação BI-RADS-3. O BI-RADS-3, ele é conhecidamente uma lesão benigna. Todas aquelas alterações que se apresentam como BI-RADS-3, elas são lesões provavelmente benignas. E o que isso quer dizer, Augusto? Vários estudos científicos foram feitos com milhares de mulheres e eles pegaram todas aquelas alterações que tinham uma aparência de BI-RADS-3. Então, para exemplificar para vocês, por exemplo, por ultrassom, eu vou colocar aqui, essa lesão que está aparecendo aqui é um nódulo, sólido, circunscrito e ovalado. Essa descrição, ela é típica de um fibroadenoma. E o fibroadenoma, no ultrassom de mama, ele é uma lesão tipicamente benigna, tá? E por isso, a gente classifica esse tipo de nódulo como BI-RADS-3. E quais são os achados no ultrassom que nos levam a pensar que essa lesão é BI-RADS-3? Então, se vocês observarem, esse nódulo, ele tem as margens dele bem delineadas, bem redondinhas. A gente fala que assim, é como se você conseguisse passar um lápis em volta da margem, do contorno dele, tá? Perceba que ele, a gente fala ovalado, porque imagina um ovo deitado. Então, é mais ou menos como essas lesões se apresentam, com um ovo deitado e, por isso, o termo ovalado, tá? E as margens circunscritas, que são essas margens bem delineadas, como se a gente conseguisse passar um lápis em volta do nódulo. Esse nódulo é um nódulo tipicamente benigno, tá? E esse é um nódulo padrão para a classificação BI-RADS-3, ok? Isso eu tô dando exemplo de um ultrassom, mas na mamografia, algumas alterações são tipicamente também BI-RADS-3. Eu vou falar sobre isso mais na frente. E quais são as lesões, as alterações mais comumente categorizadas e classificadas como BI-RADS-3? Vamos lá. Na mamografia, então, na mamografia, as principais alterações que são classificadas como BI-RADS-3 são, um, a assimetria focal, tá? A, dois, um nódulo circunscrito não calcificado e a terceira são um agrupamento de calcificações pontiformes. Então, essas três alterações são as mais comuns, classificadas como BI-RADS-3. E no ultrassom? No ultrassom são três lesões clássicas que a gente classifica como BI-RADS-3, que são um nódulo sólido circunscrito e ovalado, um cisto complicado, tá? Que é aquele cisto que tem um conteúdo espesso, é o cisto complicado. E o terceiro são os microcistos agrupados. Então, essas são as lesões, as alterações que comumente vão levar o médico a classificar o seu exame como sendo um exame com classificação BI-RADS-3. Os nódulos classificados como BI-RADS-3, eles são que a gente fala de provavelmente benignos. Por que provavelmente benignos? Porque nesses estudos com milhares de mulheres, as lesões classificadas como BI-RADS-3, em menos de 2% dos casos, elas foram diagnosticadas como câncer. Após uma biópsia, após a cirurgia, algumas dessas lesões foram classificadas como câncer, em menos de 2% dos casos. Ou seja, quando a gente tem uma alteração tipicamente BI-RADS-3, em mais de 98% das vezes, ela vai ser um nódulo benigno, não vai ser câncer. Mas como tem estudos que validaram que em menos de 2% dos casos podem ser câncer, é aí que vem a necessidade de um acompanhamento dentro de 6 meses. Para quê? Para garantir que essa lesão que eu vi e classifiquei como BI-RADS-3, ela está dentro daquele grupo de 98% de ser benigno. Nesses 6 meses eu vou conseguir me certificar, ter a certeza de que essa lesão não evoluiu de tamanho, não aumentou de tamanho e nem mudou suas características, validando que aquela suspeita inicial de ser um nódulo provavelmente benigno, ela se confirmou. Então é por isso que o segmento dos nódulos ou das alterações BI-RADS-3, ele deve ser feito dentro de 6 meses. Por quê? Como existe uma chance muito pequena, menor que 2% de ser câncer, a gente prefere acompanhar precocemente, dentro de 6 meses, para garantir que nesse tempo aquela lesão se manteve estável e portanto trata-se realmente de um nódulo benigno. E após esses 6 meses, se a alteração se manteve estável, mesmo tamanho e mesmas características, a gente continua, a gente mantém a classificação BI-RADS-3 e pede um novo segmento dentro de 6 meses, para novamente garantir que aquela lesão não vai crescer, não vai mudar de nódulo característica, vai se manter estável e vai continuar confirmando a nossa suspeita inicial de ser o nódulo benigno. É por isso que nas alterações nos nódulos BI-RADS-3, existe esse acompanhamento semestral no primeiro ano, para que durante esse primeiro ano a gente consiga validar que aquela lesão ela é realmente um nódulo benigno. Existe uma pergunta clássica né, que é, Augusto, as lesões BI-RADS-3, elas podem evoluir para um câncer? Ou seja, elas podem evoluir para uma classificação BI-RADS-4 ou para uma classificação BI-RADS-5? Não é bem assim né, então não é que um nódulo BI-RADS-3 se transforma em um câncer e vai ser reclassificado. A verdade é que é a seguinte, como a gente falou lá no início, os estudos que fizeram em milhares de mulheres e que visualizaram que menos de 2% das vezes os nódulos BI-RADS-3 eles eram um tumor, isso é uma característica própria de alguns cânceres, que é o que? Inicialmente ele se apresenta como um nódulo igual aquele que a gente viu, um nódulo ovalado, circunscrito, tipicamente benigno, mas isso é uma apresentação de alguns poucos tumores e é por isso que durante esse acompanhamento a gente vai ter uma sugestão, uma ideia de que aquele nódulo específico ele não é realmente um nódulo benigno, porque nesse acompanhamento precoce de 6 meses ou até de 1 ano, aquele nódulo ele vai crescer ou ele vai mudar de características, então um nódulo que era circunscrito e ovalado passa a ter margens não circunscritas, passa a deixar de ser ovalado e isso vai levantar a suspeita da gente de que aquilo ali na verdade é um tumor e aí sim a gente de uma classificação BIHAT-3 vai passar para uma classificação BIHAT-4 ou até 5 e indicar uma biópsia diante desse resultado, diante desse segmento de que aquele nódulo ele cresceu ou mudou de características, mas ele desde o início ele era um tumor, ele era um câncer, só que a apresentação inicial, aquela primeira ultrassonografia que a gente faz, a primeira mamografia, a apresentação é classicamente de um BIHAT-3 e é justamente por isso que existe essa necessidade de acompanhamento, lembrando que isso acontece em menos de 2% dos casos tá pessoal e é por isso que não se justifica fazer procedimentos invasivos como uma biópsia em todo e qualquer nódulo BIHAT-3, ele pode ser acompanhado durante 6 meses e 1 ano porque a grande maioria deles, como a gente falou, mais de 98% das vezes vão ser realmente nódulos benignos, é claro pessoal que existem exceções, existem situações excepcionais, então por exemplo, em uma mulher idosa com 60 anos, se eu tenho um nódulo que surge, um nódulo novo que surgiu naquela mama e ele tem uma apresentação biHAT-3, mesmo assim eu preciso fazer um estudo adicional com biópsia daquele nódulo porque eu não espero em uma mulher que não menstrua mais um nódulo que tenha características benignas, esse nódulo mesmo com características benignas ele vai ser suspeito, por quê? Porque ele apareceu em uma mulher idosa doença, onde eu não tenho mais hormônios, onde eu não tenho porque aparecer aquele tipo, aquele padrão de nódulo em uma mulher daquela idade. Então, nesses casos, a gente prefere até muitas vezes já de início classificar como BIHAT-4A, por exemplo, para poder indicar ou solicitar uma biópsia. E, obviamente, outras situações, como uma mulher jovem que tem um nódulo tipicamente BIHAT-3, também pode ser, por uma questão de ansiedade e de necessidade de querer saber o resultado, pode ser indicado uma biópsia, sem problema. Isso vai muito mais da necessidade da paciente do que da indicação do exame. Como eu falei, as alterações BIHAT-3 podem ser tranquilamente acompanhadas por seis meses, depois por mais seis meses e isso garante a gente uma janela de tempo suficiente para avaliar e atestar que aquela alteração é realmente um nódulo benigno. Nesse vídeo, eu procurei falar só sobre a classificação BIHAT-3. Se você tem interesse em conhecer mais sobre a classificação BIHAT-3, por que ela foi feita, qual o objetivo dela, quais os subtipos, quais as categorias de classificação BIHAT-3, eu vou deixar para vocês um vídeo aqui, onde eu falo só sobre a classificação BIHAT-3 como um todo. Está bem interessante. Assiste lá, que ele está bem completo. E vou te pedir, não esquece de dar like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para estar recebendo outros vídeos sobre vários temas em medicina e compartilhe esse vídeo também. Se ele foi útil para você, ele pode ser útil para muitos outros pacientes. Tá bom? Obrigado, um grande abraço e até a próxima.